Quem quer brinde aí? Tem brinde, tem brinde, agora chegou a hora dos brindes. Dilma, obrigado pela sua presença, obrigado pelos familiares, nosso muito obrigado. Vamos lá, quem quer brinde aí? Ó, tem brinde, agora é o momento dos brindes. Pessoal que quer brinde, pode vir aqui na frente, que tem brinde pra vocês. Olha só, ué, apareceu um cavaleiro aqui, ué? Que que é isso? Da onde você saiu? Da onde você veio? Você veio de longe? Daqui mesmo? Você é daqui do Tiros mesmo?